E aí, família, cês tão acordados ou cês tão mortos? Tchiii, João, tá morto mesmo. Cês tão acordados ou cês tão mortos, família? Tchiii, tá tudo cansado, bota a mão pro alto aí! Satisfação, aqui contra junão hebraico, a sua derrota, mano, escrevo hoje até em hebraico. É diferente, mano, agora é incrível, a minha vitória pra vocês vai ser inlegível, sabe por quê? Agora você apanha, bagulho é foda que você nem acompanha, porque na batalha vocês não tem amanha. E é desse jeito, já falei que tô apanha. Cê tá ligado, mano, verso aqui rimando, mano, olha só por quê, a verdade rimando é verdadeira. Cê tá ligado, eu não acompanho, sei que não acompanha, cê é magrinho, mas hoje cê vai ficar gordo de comer poeira. Cê tá ligado, mano, que eu chegando bem assim, o braga que rimando é o terror do teu fim. Cê tá ligado, mano, nesse verso tá normal, não sou relâmpago, marquinho, mas hoje pra você é cateau. Cateau demorou, tudo bem, mas você vai perder, então é cateau pra você também. Então cê fica atento, cê sabe se comporta, cê sabe que agora já não pega e abre as portas. Esse daqui é o hebraico, parece um anão, é um pirralho. Cê sabe que agora eu batalho, o rap é meu trabalho. Cê tá ligado, e eu tô no milharal espantando igual espantado. Só que não, agora cê já foi, é cateau, pra sua derrota cê já pode falar caoi. Então, sabe mano, vai dançar igual picolho, é caoi, só que agora cê fica até caolho. Cê tá ligado, nesse verso proceder, é caoi, não sei o que é isso, cê consegue me responder? Cê tá ligado, nesse verso tá tranquilo, não dá nada, não é sete é nois, aqui é sete praga. A sete praga eu acredito, você quer falar que a sete praga é do Egito. Os cara fala de relão, pago uma cor lembrete, mas eu sou poçante como jato e veloz como foguete. Aê, sabe mano, essa é a rima, é desse jeito o bagulho que predomina. Aê, agora o Mica determina, cê pode ser a praga que quiser, minha rima é inseticida. Yow, cê cala a boca nesse verso, e mano, mano, olha só, e mano, nesse verso improvisado. Você não controla a praga, não é controle de praga, só que eu tomo teu controle, prago tá descontrolado. Cala a boca mano, pois agora sabe que eu abalo, o conteúdo agora na mente, hoje eu estalo. Cê fala de poeira, é um gargalo, você comeu tanto poeira que fez it com a Ivete Sangalo.